Fala galera, Slim Shade na área novamente e como vocês podem ver, Jurassic World Evolution teve uma atualização e eu tô trazendo pra vocês aqui, pelo menos o começo da atualização pra vocês, porque eu acabei de abrir o jogo, atualizei ele agora, vocês podem ver que tem duas áreas novas. Mas, pra você liberar essa segunda aqui, que é o centro de Tacânio aqui, né, o centro de pesquisa, tem que liberar todas essas, fazer todas as missões da Muerta Leste, é a mesma ilha, né, da Isla Muerta, só que o lado leste dela, que é um local que, como é que eu posso dizer pra vocês, é um local mais escondido, que é feito, onde é feito as modificações genéticas e tudo mais, da história do Dr. Rue, que já está à venda na Steam. Assim, o link do jogo vai estar na Steam pra vocês. E é isso aí galera, no vídeo de hoje a gente vai começar nossas missões aqui na Isla Muerta Leste, eu já até comecei a construir algumas coisinhas lá pra poder adiantar um pouco, mas é assim, basicamente eu construí só o centro de pesquisa, o helicóptero, né, os jips que não tem nada quando você começa. Eu vou mostrar pra vocês direitinho isso e aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa nova DLC e a atualização que teve agora na gameplay de hoje, galera. Então é isso aí, vamos pro game. Então galera, cliquei aqui pra ir pra ilhas Ilha Muerta Leste Eu já tinha feito a missão de todas as outras, apenas não consegui 5 estrelas, eu acho que em uma ilha, que eu não consegui 5 estrelas nela, porque um tempasso tentando e não conseguia, eu olhei lá que só dava uma skin, então eu deixei de lado porque eu acho mais bonitas as skins padrões desse jogo do que as skins modificadas. Eu uso as modificadas pra fazer diferença, né, na área em si, mas não vejo muita necessidade não. Bom, vocês vão acompanhar aí. O resto tudo eu construí. Eu construí aqui o centro da helicóptero CE, que é muito útil, o centro de pesquisa autônomo, senão você não consegue pesquisar as novidades do jogo, centro de fósseis pra você coletar os fósseis dos novos animais e também a guarda florestal. Então vocês podem reparar que não tem tanta coisa assim não. Vamos aqui no centro de pesquisa pra mostrar pra vocês o que tem de novo no jogo. Primeiro a parte física do jogo, além da... depois eu falo pra vocês uma modificação que teve mais pra frente. Então vamos lá, pesquisa genética. Essa aqui é a única coisa que eu não liberei que eu falei pra vocês, ó. Eu não consegui 5 estrelas em Ilha Sorna, consegui em todas as outras. Isso aqui são as novidades, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo novo, ó. Olha só, tudo isso é novo, ó, tá vendo? Ali embaixo. Tudo pra... a maior parte libera na Muerta Leste, tão vendo? Ou é todas na Muerta Leste... aqui, ó. Não, algumas estão na Tacanho, tá vendo? Ó, centro de pesquisa Tacanho que a gente vai liberar depois. Então... mas tudo é liberável, ó. Aqui também acho que é tudo Tacanho, tão vendo? Então dá pra já perceber, né, pessoal? Aqui, ó, Tacanho vai liberar pra gente a camuflagem da Indominus Rex que foi adicionada no jogo. Então vai ficar muito louco isso no jogo, muito louco. E também os novos híbridos, né? O Ankylodoco. Temos aqui também o Stegoceratopo. E também temos o Spino Raptor, que entre eles eu achei mais bonito. Ele realmente parece um animal que poderia não ser uma fusão, né? Esse daqui do Triceratops com o Stego ficou muito estranho. Vamos ver quando a gente conseguir liberar eles, né? Se vai ser feio, né? Porque aparenta ser bem esquisito mesmo. Aqui, galera, eu já liberei. Obviamente a gente tem que continuar o pano pra liberar mais coisa. Mas essa parte aqui toda eu já comprei a primeira parte deles. Aí isso aqui é pra redução de preços, a melhoria na taxa de fazer o dinossauro, isso tipo de coisa. Então, olha lá. Olha lá. Reduz os custos de taxas legais em mais 20% sobre a redução de advogados melhores 1.0. Eu não sei ainda bem como é que funciona isso, não. Eu acho que isso é mais uma encheção de saco mesmo pra poder falar pra gente que eles estão adicionando coisa no jogo. Não vi muita utilidade, não. Aqui é o laboratório de criação. A gente vai ver aqui a velocidade de incubação 4.0. Vai aumentar aqui agora. E também a gente vai ter a taxa de sucesso também aumentada pra 4.0. Então, vai melhorar muito pra gente poder fazer os dinossauros. Vamos lá. Construções aqui, ó. Nós temos essa construção nova aqui, ó. Que essa a gente tem que conseguir 5 estrelas nessa ilha que a gente tá agora. Senão a gente não consegue ela. É uma evolução do centro de defesas contra tempestades, né. Então, já vai ajudar muito isso. Olha lá. Oferece proteção quase completa contra danos causados por todas as condições climáticas, exceto as mais extremas dentro de um pequeno raio. Eu não vejo muita necessidade não, galera. Eu acho que ela é basicamente uma evolução, assim, um pouquinho melhor do que a que a gente já tem liberado no jogo. Mas se a gente conseguir 5 estrelas, tamo aí. E também tem os cercados, que vocês podem reparar que eu já completei, porque eu já comprei tudo que tinha pra comprar. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu tinha comprado pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Alimentador maior de herbívoros, baixos, maior de herbívoros, altos e também de carnívoros maior também. Isso aqui, galera, tipo, o alimentador de carnívoros, por exemplo, você tem 5 cargas pra alimentar o animal. Com essa evolução aqui que você pode escolher lá, você pode ir deletando os seus e colocar os subtítulos pelos novos, vai aumentar pra 15 cargas de carne, galera. Então vai durar muito, muito. Então é muito útil isso aqui. É uma coisa bacana que eles colocaram no jogo. Mas agora, sem mais delongas, vamos... gastar um dinheirinho aqui pra gente poder construir alguma coisa, né? Então primeiro, peraí... Vamos botar o nosso cercadinho aqui. Nosso cercado... Opa, tô colocando pro lado errado. Maravilha. Isso aqui. Vocês vão ficar mais ou menos... Aqui mesmo. Vou afastar um pouquinho só. Não, eu quero... Aí, aqui tá pegando energia já. Pronto. Vamos construir aqui, galera. Eu vou construir aqui o cercado pra colocar o nosso primeiro dinossauro e trago pra vocês. Bem, galera, coloquei aqui um cercadinho basicão mesmo, bem simplesinho mesmo. Vou mostrar pra vocês o espaço que a gente tem na ilha. O espacinho que eu usei, bem pequenininho mesmo. Só pra gente poder começar o nosso parque e fazer a... Cumprir a nossa primeira missão que eles vão dar aqui. Essa missão aqui eu não vai ter como fazer agora, porque eu já... Eu não tenho, né, nada pra fazer. Vamos fechar aqui. Vamos pegar um novo contrato aqui. Tá aqui, ó. Solicitar novo contrato. Ciência. Use a câmera da equipe da guarda para tirar uma foto que inclua pelo menos dois diplódocos. Será que a gente começa, galera, com dois diplódocos pra começar bacana? No nosso parque? Eu não sei se vale a pena, galera. Eu acho que eu vou começar com carnívoros. Eu vou esperar pra pegar outra missão. Daqui a pouco eles me dão uma missão também, então vamos acelerar as coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora a parte de alimentação. Olha aqui onde ela tá agora, galera. Tão vendo? Tem várias... Agora tá modificado, né, a tela aqui, ó. Tem um alimentador pequeno, médio e grande, mas eu vou mostrar pra vocês aqui num zoom, ó. Tá vendo? Vou pegar o outro. Tá vendo? Ele basicamente não muda só um pouquinho a aparência, mas o tamanho é o mesmo. Tão vendo? Ó. Olha lá. O doze livro alto. Tá vendo? Aparece só essas linhasinhas amarelas e pretas ali nas laterais, ó. Ó. É pra identificar que você tá usando o melhor. E o de comida que ainda tá... De comida viva, a nesca viva, ainda tá o mesmo. Como eu falei pra vocês, eu vou começar com carnívoros. Mas eu tô pensando... Não, galera, eu vou começar com herbívoro, porque sai mais barato a gente cuidar deles. A gente tá com muito pouco dinheiro, porque a gente acabou de criar o... Essa área do parque, né? Vamos colocar aqui, ó. A alimentação deles vai ficar aqui. E vamos colocar uma menor aqui agora. Porque o custo é bem mais alto, ó. Vamos colocar uma aqui. Pronto. Antes da gente colocar... Opa, tem 60% do trodonte. Não tem como acertar esse, galera, porque o trodonte não tá liberado. Eu vou ficar com uma missão ocupando espaço ali sem poder fazer absolutamente nada sobre isso. Vamos fazer aqui um localzinho com água. Bonitinho. Pronto. Vou começar pelo principal, né? Do que a gente já tá acostumado. Eu tô com um milhão ainda, galera. Eu não sei se vale a pena eu fazer isso aqui. 60 mil? Acho que dá. Vamos lá. Taxa de sucesso, 60 mil. E aqui também a capacidade do centro, mais 20 mil. Isso aqui dá pra fazer. Vamos lá, então, galera. Vamos começar com animais. Como a gente tá sem dinheiro, tão vendo? Vamos começar com os dinossauros padrões e baratos que a gente tem no jogo. Cadê o Trike? Vamos começar com o Triceratops. Então, vendo? Tem alguns ainda proibidos aqui. O trodonte, que é um deles. Eu tô doido pra liberar aqui. E a habilidade aprimorada, mas 30%. A gente tá com o nosso Trike modificado. Vamos dar uma olhada aqui nele? Ó, terminamos as últimas pesquisas. Eu vou voltar ele com a skin padrão. Eu vou deixar ele bem padrãozinho, galera. Pra poder gastar o menor possível que a gente puder. Pronto. Já tá bonitinho assim. Tá 100%. Vamos criar o nosso Trike. Vamos criar dois Triceratops. E agora rezar pra ter dinheiro, né? Eu vou colocar aqui mais um dinossauro, galera. Eu sei que ele é baratinho, então eu posso colocar ele sem pesar a consciência. Que é o Estrutiomimo. O Estrutiomimo tá até com 84%, mas ele tem mais 30% aqui. O Estrutiomimo aqui é 50 mil. Vamos colocar o Estrutiomimo junto aqui com o Triceratops, porque eles se dão bem. Então, a gente pode colocar eles aqui tranquilo. Agora, tão vendo aqui, ó, 300 e pouco que a gente tem, galera. Agora a gente tem que colocar alguma coisa pra visitante. Hotel, no momento, obviamente, a gente não tem condição alguma de colocar. Mas a lanchonete a gente tem obrigação de colocar, galera. Não é nem que a gente pode, a gente tem obrigação. Vamos colocar a lanchonete pro lado de cá. Ou coloca mais próximo da grade. Acho que eu vou colocar mais próximo da grade, né, galera? Vamos lá. Calma aí. Tô tentando ajeitar um... Vou voltar de um jeito bacana aqui. Ah, vai assim mesmo. Pronto. Opa, apertei errado aqui, ó. Ih, parou o laboratório. Oh, caramba, hein. Eu desativei algumas coisas que a gente não tá utilizando pra ter energia, né? Aqui, ó, o Estrutiomimo já tá pronto pra ser liberado. Vamos pra liberação do Estrutiomimo. Como eu falei pra vocês, né, eu vou continuar gravando esses jogos que eu gosto de jogar. E o nosso primeiro Estrutiomimo com a skin modificada, que eu não mexi não, porque ele é baratinho. Bonitinho, né? Tão vendo? Vamos aqui agora liberar o nosso Triceratops. Ele é a skin padrãozinha, padrão dos filmes que vocês estão acostumados a ver. Mas é lindo a mesma coisa. Ah, nossa construção que a gente fez agora, eu ainda não botei o caminho. Olha que lindo, galera. Ele é o dinossauro predileto de muitas pessoas. Vamos colocar aqui, né? Pronto, eles vão liberar agora o outro Triceratops. A gente não precisa ficar assistindo todos, né? Vamos aqui agora colocar um caminho aqui. Pra mim tá praticamente ligado, né? Mas se eles estão falando que não tá ligado, né? Vamos obedecer. Pronto. Acho que as pessoas começaram a chegar, galera, lá. A gente fez os dinossauros e começou a colocar comida, né? Vou colocar coisas pros visitantes e a gente começa a ganhar um dinheirinho. Então agora a gente começa a tentar juntar uma graninha, né? Pra gente poder fazer alguma coisa. Aqui pra baixo acho que são tudo mais caros. 135, 135. Aí tem um aqui que é 108, ó. Esse aqui é bacana. Vamos dar uma olhada aqui. 126. Esse aqui é quanto? 171. Tô olhando aqui, galera. Uma coisa barata e útil que a gente pode colocar aqui pra ajudar. Estão vendo? A loja de souvenir 117. Vamos colocar ela aqui. Eu vou colocá-la bem do lado aqui. E já vamos fazer a ligação dela aqui. Pronto. Agora a nossa grana tá em 160 mil. E em breve a gente vai precisar de mais construções. Mas por enquanto tá bem tranquilo. Não vamos gastar nesse momento. A gente tem loja de roupas também que a gente pode colocar aqui que é bacana. É 108 mil. Nossa grana vai zerar, galera. Vamos ver se a gente tem retorno. É literalmente um tiro no escuro, mas... Se der certo vai dar... A gente vai estar muito bem com isso. Pronto. Opa, aqui tem limite. Mais um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho. Aí. Pronto. Pronto, galera. A gente sobrou 80 mil só na nossa conta. Ou seja, agora... É o trabalho que vai devolver a nossa grana. Só no trabalho agora que a gente consegue o que a gente precisa. Tudo funcionando. Ele tá com energia sobrando aqui ainda, já que eu desativei algumas coisas. Por exemplo, centro de expedições eu desativei. Porque a gente não tá... Não tem fóssil pra coletar. E eu desativei também o guarda florestal por enquanto. Mas eu posso ativar ele já já. Porque eu não sei quanto que ele gasta de energia ali. Ele quer 16, ó. Eu tenho 15 sobrando, mas esse aqui também vai precisar de energia. Então... Vai me arrebentar, né? Enquanto eu não tiver dinheiro pra construir uma outra estação elétrica. Que eu posso colocar no cantinho aqui, ó. É o espaço que a gente tem aqui. É que eu tô pensando em colocar hotéis também, né? Aquele espaço grande, acho que eu vou colocar um hotel. Vai lá, ó. Vamos ver, ó. Energia não usada, 15. Vamos ver se a gente ativar, se vai ficar tudo bacana. Ó, tem alguma coisa sem energia, tão vendo? Vamos ver onde é que tá sem energia. Ah lá, tá vendo? Por isso que eu desativei o... O da guarda florestal aqui, galera. Porque fica sem energia e fica ruim. Aí a gente poupa energia desse jeito. Se bem que, galera, pera aí. Vamos ativar. A gente vem aqui, ó. A gente não tem fóssil pra estudar. Então a gente desativa os fósseis. Pronto. Tá funcionando, mesma coisa. Não deixe que nenhum... Opa, esse aqui é muito bom. Missão bacana. Não deixar por 4 minutos ninguém ser morto por um carnívoro. Essa é a missão mais boba que tem pra pegar, galera. Porque só tem herbívoro no nosso parque. Olha aí, eles comendo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu falei, ó. Tão vendo aqui, ó. Reserva de... Pra herbívoro é 10. Pra carnívoro é 15. Então isso ajuda muito, muito. Uma outra coisa aqui, olha aqui, galera, que legal. Agora nós temos aquele sistema do Operation Genesis. Os dinossauros agora tem um líder entre eles. Eles socializam e... Entre eles decidem quem vai ser o líder. Ah lá, eles socializando. Tem a socialização melhor. Outra coisa que eles modificaram no jogo, galera. Os animais agora dormem. Isso mesmo, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver esses bichinhos deitando pra descansar. Não vou garantir que a gente vai conseguir vir enxergar isso aqui, né? Mas... Acontece. Então eles estão melhorando o sistema, né? Ainda não tem sistema de ninhos, por exemplo. Porque eu acho que nem vai ter pra falar a verdade. Já que eles são criados geneticamente. Aquele padrão do filme, né? Que são todas fêmeas. Talvez eles coloquem mais pra frente. Mas por enquanto... Apenas é... O sistema de alfa e tudo mais. Uma coisa que eu vi no vídeo, né? Falando sobre... Essa atualização que teve agora... Se nossas finanças estão melhorando. Muito bom. É que... Esse sistema de alfa, pessoal. Ele tá funcionando da seguinte forma. Ele tá muito bem feito. Se a gente tem que ver na prática. Mas na teoria deles ficaram muito bem feitos. O que o alfa faz, todos os outros fazem. Tipo, se um dinossauro começar a comer, todos vão comer junto com ele. Se o dinossauro começar a correr, todos vão correr com ele. Não fugindo de uma presa. Também fugindo da presa. Mas assim, tudo que o animal fizer, o outro segue. O líder. Ah lá, tão vendo? E não pensem que assim... Igual a Operation Genesis, eles decidiam quem era o alfa, né? E ficava nisso. Só que agora não, pessoal. Agora o alfa é desafiado pelos outros, pela liderança. Uma outra coisa que eu não mostrei pra vocês, galera. Esse aqui, ó. Que eu tava mostrando com 10. É o herbívoro simples. Eles eram aquelas simples que a gente já tinha. Eram 10. A nova que teve agora é essa daqui, ó. Eu tava confundindo. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha lá. 25, pessoal. Tão vendo? De 10 vai pra 25 de comida. Então dura muita comida. Então você coloca dois desses espalhados lá e vai demorar pra eles pedirem pra você repor. Então isso ajudou muito. Agora a gente vai ter que começar a colocar aqui... Umas coisas pros visitantes poderem ver os animais, né? Porque a gente não colocou nada até agora. Então vamos lá. Eu vou colocar alguma coisa aqui. Se bem que isso aqui não vai servir pra nada, galera. Não, peraí. Vamos colocar aqui, ó. Assim. Assim vai ficar bacana. A gente vai, obviamente, juntar dinheiro e tudo mais pra colocar outro... Vamos colocar aqui. Opa. Calma aí. Pronto. A gente vai ralar agora pra poder colocar outro... Central de energia, né? Mas vamos ter que colocar porque a gente é obrigado a fazer isso. Eu preciso de 450 mil, galera. Vai demorar muito pra fazer isso. E a gente esqueceu uma coisa muito importante, né? Eu sou um retardado. Meu Deus. Eu esqueci da porta. Pronto. Agora sim. Temos uma porta ali. Vamos ver aqui. Pra aumentar o número de pessoas, a gente tem que colocar um hotel. Mas a gente não tem dinheiro pra nada. Nesse momento. Mas é isso aí, galera. Eu não vou ficar muito tempo aqui enrolando vocês pra ver se a gente consegue o dinheiro pra construir as coisas. Porque vai demorar muito pra esse dinheiro nosso subir. Porque a gente tá bem no começo do parque. A gente não tem nem duas estrelas. Mas trouxe pra vocês exatamente pra mostrar como é que tá funcionando a nova atualização do jogo. Como eu falei pra vocês, os animais dormem e tudo mais. Mas até agora eu não consegui ver eles dormindo. Olha esse gráfico, galera. Esse jogo é muito incrível. Ah, tão vendo? Ele começou a pastar, o outro começa a pastar junto. Olha essa chuva batendo neles. Olha que isso. Olha que louco. Muito incrível isso. Tá escurecendo mais, tão vendo? Olha só as árvores escurecendo. Tá ficando mais noite. Cadê o pequenininho? Tá dormindo? Não. O pequenininho não tá dormindo. Mas tá todo molhado. Olha só. Olha que bonitinho, galera. Ele não tem outro parceiro, né? Outro companheiro pra ficar com ele. Eu vou colocar mais um Stutium Mimos. Já que eles são baratinhos, eu vou colocar mais dois. Pra ele ter companhia, porque ele tá muito solitário aqui. A socialização deles, galera. Vamos vir aqui agora. Eu não vou assistir essa liberação deles, não. Porque vai demorar muito. A gente já viu o que eles podem fazer, né? Acabou de sair, galera. Então vamos ver agora como é que eles decidem a liderança, né? Vamos ver se já tem uma liderança pronta. Ou se ele é criado ainda. Tá vendo? Não tem líder. Pode reparar. Não tem líder. Olha como é que eles decidem a liderança, galera. É tipo o Operation Genesis, né? Eles param, começam a dialogar. E um deles vai se tornar o líder. Não sei se é o nosso mais velhinho, né? Que vai virar o líder. Ou se vai passar a vez dele pra outra. Ó, até agora não temos líder. Só pra terminar aqui pra gente ver como é que é esse sistema novo. Olha só. Daqui a pouco eles vão decidir quem é o líder entre eles. Eu tô apostando que o nosso Street of Mimus 01, né? Vai ser o primeiro líder do bando. Porque essa manadinha pequena que eles têm aqui, ele foi o primeiro a vir, né? Mas pode ser que não. Anda, filho. Ó, já aconteceu a decisão já. Não, ainda não. Eles ficam um tempinho discutindo, né, galera? Pra depois eles decidirem quem vai ser o líder. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Esse aqui é o Trike. Mas é isso, galera. Eles ficam conversando um tempo pra poder decidir quem é o líder. Assim como no Operation Genesis, eu não sei quanto tempo aqui demora. Lá era instantâneo. Eles já saíam, decidiam quem era o líder e começava a vida deles. Aqui é como eles se desafiam e tudo mais, né? Então não dá pra ter certeza das coisas ainda. Terem que ficar jogando pra gente saber. Mas é isso, galera. Eu vou continuar trazendo pra vocês o passo a passo dessa nova atualização do Jurassic Evolution. E em breve eu vou trazer pra vocês a continuação desse mapa aqui até a gente liberar o próximo lá do Segredos do Doctor Who, que é a DLC que saiu agora e tá à venda lá na Steam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa atualização que teve no Jurassic World Evolution. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, se inscrevam no canal que você ajudou muito o nosso canal a crescer. Em breve eu trago mais Jurassic World Evolution pra vocês ou um outro super game que a gente está trazendo pro canal. Como vocês estão vendo, estamos tendo várias novidades. Meu Deus, tempestade. Eu achei que não tinha tempestade nesse mapa. Só porque eu falei, apareceu tempestade. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Obrigado.